14 dias ele ficou no rolo, 14 dias ele ficou desaparecido, ele conseguiu primeiro fugir de uma penitenciária de força máxima, ele subiu pela parede como um homem aranha, se você está vendo o helicóptero aí, mais de 500 agentes, mais de 500 policiais, 14 dias procurando esse indivíduo aí ó, esse que você está vendo na tela, e agora de manhã, cerca de meia hora, 40 minutos aí a polícia meteu a mão nele, ele foi preso, ele deu um baile, ele deu um show, ele deu um show, esse pode, um cara, um brasileiro preso nos Estados Unidos, ele consegue subir pela parede na penitenciária, 14 dias foragido nos Estados Unidos, mais de 500 policiais para prender ele, passaram uma vergonha no crédito à vista aí, que foi uma loucura, não é verdade? Que vergonha é essa? Mais de 500 homens procurando um e outra coisa, o cara está lá nos Estados Unidos, uma coisa é você estar na sua cidade, você estar no seu país, aí você conhece, você consegue esconder, agora imagina, você sai de uma penitenciária num país que não tem nada a ver com o seu, aí você fica 14 dias desaparecido com um helicóptero, 500 homens atrás, cachorro, que loucura, ou ele tem parte com o cão, ou ele tem parte com o capeta, com o demo, só pode porque um cara desse fica 14 dias, os Estados Unidos desaparecido, 500 homens atrás dele, aí foi realmente